Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na cozinha tomando o meu suco no meu mini copo, entendeu? Bem pequeno, né? Como vocês podem ver aí. E é o seguinte, faz tempo, né? Faz um dia, dois, três, quatro, seis dias que eu não apareço aqui no canal e eu tô aparecendo aqui hoje e vou trazer um conteúdo bem legal. E assim, Laine tá dormindo, tirando uma soneca, entendeu? E ela vai ser acordada hoje com várias e várias baratas, entendeu? Porém, eu não sei aonde estão as baratas, porque eu tinha, né? Vamos tentar procurar comigo pra ver se a gente acha. Nem liguem, tá? Com o tamanho da minha espinha, ó. Jesus amado, gente. Odeio quando essas coisas acontecem. Até passei a porta aqui. Creio eu que tá aqui dentro. Nossa senhora, você encontra tudo que você imaginar aqui dentro, entendeu? Negócio de fazer bolinha. O que é isso aqui, gente? Que horror. Olha, um líquido laranja. Nossa, gente. Aonde será que foi parar as baratas? Nossa senhora. Galera, achei aqui, ó, três baratas, tá bom? Olha como parece real, meu. Muito real. É, espero que ela se assuste, hein? E eu também achei um negócio, olha só. Que sinistro esse negócio. Uhul! Isso daqui é a moeba, né? Vou tomar cuidado, porque vai que grude no meu cabelo, né? Não queremos. É isso, galera. Agora vamos achar o resto, porque três baratas só não dá. Tive uma ideia. Antes de eu achar o resto das baratonas, eu acho que eu vou subir aqui, galera. Vou espionar ela pra ver se realmente ela tá dormindo, entendeu? Imagina se ela tá acordada. Aí não vai ter esse vídeo, certo? Então, vamos devagarzinho e eu vou falar um pouquinho abaixo agora. Vamos. Eu sei que tá de manhã, mas olha só esse corredor, gente. Dá um medo, né? Imagina as três da manhã, então. Deixa eu falar mais abaixo, que eu já tô aqui no quarto. Eita. Ela já tá dormindo ainda. Nossa senhora, gente. Olha isso, cara. Não dá nem pra enxergar o rosto dela, ó. Eu não sei como ela acordou, porque, ó, tá aberto ali. Tá aberto aqui também, ó. Tudo aberto. Eu não sei como ela não acordou com o barulho que eu tinha feito, gente. Deixa eu ver. Meu Deus. Eu vou deixar ela dormindo aqui e eu vou lá agora tentar achar o resto das baratas pra assustar ela, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no closet pra ver se tá aqui. Eu não lembro, gente, sério. Faz muito tempo que eu não vejo as baratas. Sem fazer barulho. Não tô acreditando nisso. Eu andei esse tempo todo pra achar uma barata só aqui em cima. O resto deve tá tudo lá embaixo, gente. Eu tô em outro quarto aqui. Nossa senhora, eu tô andando, andando, andando. E não acho todas as baratas. Cadê as baratas? Onde que tá as baratas? Oxi, que raiva! Gente, só pra vocês terem uma noção, a Laíne não gosta de barata. Ela tem trauma, ela detesta, ela acha nojento. Então, eu tô brincando com isso. Tomara que eu não apanhe, tomara que ela não fique brava e tomara que dê tudo certo. Entendeu? Porque eu tô aqui no salão. Na verdade, eu não sei se é salão, se é negócio de passar maquiagem, olha. Eu não sei se é lugar de guardar bicicleta ou academia. Olha lá. Então, aqui é um quarto x-tudo, aonde tem tudo. É isso, galera. Vou ver se as baratas tá aqui. Entendeu? Ah, é. Com uma mão não dá certo. Eu vou ver. A última vez, tava aqui dentro. Falei? Tá aqui dentro. Dessa taça rosa. Gente do céu, tem muita coisa aqui. Olha lá. Tem até esse negócio de feed toys, ó. Olha lá. Nossa, eu gastei mais de 30 reais nisso na época e não serve pra nada. Achei uma. Ó, a baratona. Achei outra, ó. Nossa, galera. Olha isso, a bagunça. Uhul. Já estou com todas as baratas aqui na minha mão. Mano do céu. Partiu, galera. Vamos subir lá de novo e vamos arrasar. E se você for novo, já vai se inscrevendo muito aqui, entendeu? Porque Laine vai pular de susto, medo. É. Tomara que dê certo. Porque quem tá com medo de fazer isso sou eu. Chegou a hora, galera. Chegou a hora, galera. Já tô aqui na porta do quarto. Eu vou ver se ela tá dormindo ainda, tá? Espero que sim. É, tá do mesmo jeito. Só deixa eu acender a luz. Aí, pronto. Foi. Ó, vamos lá. Tô nervosa. Olha isso aqui, galera, ó. Olha quanta barata, meu. Parece muito de verdade, né? Olha isso. Caramba. Ela ainda tá dormindo aqui, ó. Tipo assim, ó. Nossa, galera. Olha isso aqui, mano. Eu ia dar um burro. Um burro tão grande. Que ser muito bojento, cara. Muito bojento. Mano, parece de verdade. Olha isso. Ai, que lindo. Galera, olha o que eu vou fazer. O cabelo dela. Nossa senhora, mano. Galera, eu tive uma ideia também. Eu vou ficar com uma na mão. Tipo, quando ela acordar. Vamos ver se vai dar certo isso. Agora é o seguinte. Eu vou acordar ela, tá? Vou puxar no cinto pra ela acordar. E vamos ver. Dê muito like aí. Muito like. Uou. Vamos lá. Laine? Laine? Oi. Acorda pra gente tomar café. Olha a descrição. Ai, cuidado. Isso aqui. O quê? Tem bicho. Onde? Aqui. Ah, não. Cadê? Mãe, meu céu. Cadê, Larissa? Cavala, manca. O que é isso? O é barato de verdade? Eu peguei uma no bueiro. Uma delas é de verdade. Aqui, ó. Cadê? Que mentirosa. Que fo... Que som. Nossa. Não, agora você vai comer. Para. Ó, pera aí. Ah. Deve que pegue o chinelo pra matar a barata. Não. Ai. Ó, não é pra bater. Ô, Larine. Larine, sai de cima da cama. Tá parecendo criança em cima da cama, Larine. Que raiva. Meu pai. Isso é incenso. Você acordou rápido. É, dormiu de maquiagem ainda ontem. Uma preguiça, gente. Não vou contar. Pera aí. Oxi. Ontem, galera, ela dormiu sem tirar maquiagem e ainda disse na cara de pau. Eu tiro depois porque tá frio, né, Fedorenta? Você queria tomar banho? Que mentirosa, gente. Eu tomei banho, sim. Pelo menos eu tirei os meus cílios, querida. Galera, finalizando aqui o vídeo, tá? Deu certo. Ficou pancada, entendeu? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Ela foi tomar banho. Eu disse, ó... Hum... Eu... Eu... Eu...